Veja só a reação do dono dessa casa que estava de frente para onde estava o poste pegando fogo ali, pipocando tudo, aonde começou todo o incêndio ali em Canaã dos Carajás. Meu Deus, o que está acontecendo? Pergou o fogo em tudo. Estavam pegando fogo ali na avenida do poste ali. Para de pegar fogo. Meu Deus! Estavam pegando fogo ali na avenida do poste ali.